Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Laços e Tiaras da Gerlúcia, trazendo mais um vídeo pra vocês. Então, gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo desse lindo laço, tá? Que é o laço Amora Seis Corações. Olha que lindo esse lacinho de cima aqui, gente. Olha, aquele é o lacinho coração. É o laço Seis Corações. Por que eu coloquei lá Seis Corações? Porque são seis. Olha pra olhar que isso aqui é o formato de um coração, tá vendo? Olha. Então, fiz seis. Três de cada lado, certo? Por isso que eu coloquei o nome dele, Laço Amora, e é feito no lacinho Amora, tá, por cima? Então, olha que lindo. Então, o vídeo de hoje é sobre esse lindo laço. Então, vamos lá para o passo a passo. Então, pra fazer esse laço Amora Seis Corações, a gente vai precisar de três pedacinhos de fita, tá? Fita número nove. Pra fazer, gente, eu já até adiantei aqui. Pra fazer esse lacinho aqui, ó. Esse lacinho aqui, que é o lacinho coração. Olha que lindo, gente. E essa cor aqui, ele é um rosa pink, tá? Só que aqui na imagem tá ficando, parecendo mais um vermelho. Mas ele é um rosa pink. Então, pra fazer esse lacinho aqui, que é o lacinho coração, a gente vai precisar de três pedacinhos de fita, certo, gente? São três, só que eu já adiantei um aqui pra o vídeo não ficar tão longo. Então, a gente vai precisar de três pedacinhos de fita, número nove, medindo 17 centímetros cada pedacinho, viu? Deixa eu medir aqui pra vocês. Então, ó, cada pedacinho desse de fita, que é pra fazer o lacinho coração, vai medindo 17 centímetros, tá, meninas? Então, a gente vai precisar de três pedacinhos de fita, né, pra fazer o lacinho coração. Vamos precisar, é, lembrando, no caso são, é, doze, doze pedacinhos de fita, só que eu tô usando fita dupla, tá? Tô usando uma rosa pink e a outra branca. Então, no total são doze pedacinhos de fita, com 17 centímetros. No caso, a gente vai usar seis pedacinhos de fita, de cada lado, assim, de cada lado do lacinho, tá certo? No caso aqui, eu usei dois pedacinhos de fita, porque eu tô usando duas fitas, certo? Então, pra fazer o lacinho amora, que é esse lacinho aqui, ó, que a gente vai usar, o lacinho coração aqui por dentro, certo? Olha, a gente vai usar, vai encaixar aqui, ó. Então, pra fazer esse lacinho amora, a gente vai usar dois pedacinhos de fita, aliás, quatro pedacinhos de fita, número nove, medindo 33 centímetros, tá? A gente sempre faz o amora com 32, só que esse eu vou fazer com 33 centímetros, vou aumentar um pouquinho, tá certo? Então, ó, 33 centímetro, 33 centímetro cada pedacinho de fita pra fazer o lacinho amor, certo? Também vou usar, gente, um pedaço pra fazer a base, certo? A base, eu vou usar o laço catavento, então, vou estar utilizando 45 centímetro, certo? Do lacinho para o lacinho amora, seis corações. Também a gente vai utilizar um pedacinho de fita número cinco, pra fazer esse lacinho aqui, ó. Esse lacinho aqui, a gente vai usar aqui de ladinho aqui, tá? A gente vai usar aqui de ladinho do laço. Então, esse lacinho aqui, esse pedacinho de fita, a gente vai usar com 14 centímetro, tá certo? Então, 14 centímetro da fita número cinco, pra gente fazer esse lacinho. Vamos utilizar também um pedacinho de fita pra fazer o acabamento do lacinho pequenininho. Então, vamos lá, vamos utilizar também de linha e agulha, não é isso? Então, primeiro eu vou mostrar como fazer o lacinho amor, certo? Então, primeiro a gente vai pegar a fita com 33 centímetro, vamos marcar o meio. Marcou o meio, coloca um alfinete, certo? Lembrando, gente, como essa estampa aqui, a gente tem que prestar atenção pra estampa não ficar ao contrário, não ficar de cabeça pra baixo. Então, a gente vai pegar a estampa, vamos desenhar assim pra cima, tá certo? Marcou o meio, a gente vai pegar as duas pontas, vamos pôr uma sobre a outra, tá certo? Pra fazer o laço amor, ó, uma sobre a outra. Então, pra gente fazer esse lacinho, vamos colocar uma sobre a outra assim, e a medida daqui pra cá tem que ter seis centímetros, certo? Então, vamos ver se tá certinho seis centímetros. Então, meninas, tá passando, né, ó, passando um pouquinho. Então, vamos arrumar aqui e deixar com seis centímetros, tá certo? Então, aqui, ó, seis centímetros. Se a daqui pra cá marca seis centímetros, então a gente vai colocar um alfinete mesmo no meio, certo? Se daqui pra cá mede seis centímetros, então o meio vai ser o quê? Três centímetros, né? Isso que é a metade, então a gente vai colocar um alfinete aqui, certo? Em três centímetros, tá certo? Olha só, gente. Marcou três centímetros, a gente vai pegar, a gente vai pegar essa ponta aqui, certo? Vai pegar aqui, ó, tá vendo essa pontinha aqui? A gente vai levar aqui pra baixo, deixar igualzinho com esse outro alfinete que está aqui, ó, que eu marquei ao meio, tá vendo? A gente vai colocar aqui um alfinete com alfinete. Pronto. Feito isso, a gente gira assim, ó, bem facilzinho de fazer. Feito isso, a gente pega aqui essa parte aqui de baixo, que está aqui embaixo, e coloca por cima, aqui por cima, ó, trazendo ele pra cá, certo? Feito isso, a gente vai dar uma arrumadinha aqui, ó, e vamos colocar esse alfinete aqui, ó, esse alfinete aqui, igual com esse aqui de baixo, certo? Olha. E sempre dando uma arrumadinha no laço. Pronto. Feito isso, ó, é pra gente ficar assim, pra fazer o lacinho mamora, certo? Vamos colocar aqui, é, um biquinho de pato pra segurar, certo? E aqui, gente, a gente vai alinhavar. Deixa tudo igualzinho aqui, ó. Pra observar aqui, os alfinetes estão tudo igualzinho um sobre o outro, tá certo? Que é pra ele ficar bem arrumadinho o laço, certo? Feito isso, agora a gente vai alinhavar, tá? Vou pegar aqui a agulha, que eu esqueci, meninas, tá? E já já volto. Pronto, gente, voltei. Então, a gente vai alinhavar o lacinho amora, certo? Então, a gente vai pegar o primeiro pontinho, a gente vai dar sempre o pontinho aqui, ó, fora. Antes dessa pontinha aqui, tá vendo? Essa pontinha aqui, ó. Então, a gente vai dar um pontinho aqui fora, certo? Então, a gente vai fazer um. Aí, o segundo aqui na pontinha. Dois. Três. Quatro. Sempre arrumando aqui as pontinhas pra ficar tudo igual. Quatro. Cinco. Seis. Então, a gente já pode tirar aqui esse bico de pato. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Dez. Que fica fora, certo? O último pontinho. E vai ficar fora. Então, são dez pontinhos, tá, gente? Então, a gente já pode tirar aqui o alfinete. Aqui, ó. Vamos dar um alfinete e vamos dar uma arrumadinha no laço. Amora. Certo, ó. Não sei se a posição está ficando... Bom aí pra vocês. Olha, meninas. Pra ficar assim, viu? Ó. Tá vendo? O laço amora. A gente tem que sempre arrumar, né? O laço depois que ele estiver prontinho. Então, vamos aqui dar um nó. Certo? Quem quiser passar a agulha pra outro lado, viu? Também dá certo. Mas eu gosto sempre de dar um nozinho aqui. Vamos dar mais outro nozinho pra ficar seguro. Pronto. Pronto. Nosso lacinho, outra partinha do laço amora já está pronto. Tá certo? Então, feito isso, a gente já pode... É... Unir as duas pontinhas do laço amora. Tá certo? Então, eu gosto de costurar. Certo? De emendar aqui eles dois costurando. Então, a gente vai pegar... É... Costurar aqui um... Ó. Quem preferir colar, né? Com a cola quente. Dá certo também, tá? Gente. Eu gosto de costurar. Unir aqui essas duas pontinhas. Essas... Esses dois, né? Os lados do lacinho amora costurando. Então, pessoal, você que está assistindo aqui o vídeo pela primeira vez, você que ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe, tá? Que esse lacinho, ele é muito lindo. Gente, esse lacinho coração, eu vou fazer agora pra vocês verem. Eu vi no canal da Maria Bonita. Certo? Só que ela fez... É... O ladinho assim do... Do laço. Usando duas fitas dessas, tá? E eu vou estar utilizando três. A diferença é essa e também ela usa outra base. Ela faz esse lacinho e coloca em cima de outra base. Fica muito lindo também. Quem quiser tá dando uma olhadinha lá no canal da Maria Bonita. Super fã dela. Certo? Eu resolvi fazer esse lacinho coração e colocar com o lacinho amora. Então, vamos dar um nó aqui, ó. Feito isso, a gente dá uma arrumadinha aqui no laço, né, ó. Vamos sempre arrumando aqui o lacinho, depois que ele pronto. Tá? Ó. O lacinho amora vai ficar assim, tá, gente? Então, depois disso, a gente vai reservar ele aqui um pouquinho. Vamos fazer agora o lacinho coração, que é esse lacinho aqui, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer esse lindo lacinho. Que vai ficar encaixadinho no laço amora. Então, pra isso a gente vai usar três pedacinhos desse de fita, número nove. Medindo 17 centímetros cada pedacinho, né? Vou botar o turismo lembrando que eu vou estar usando dois pedacinhos de fita. Não sei se dá certo fazer esse lacinho só com apenas uma fita. Eu nunca fiz, não. Não sei se vai dar certo. Vai ficar legal, né? Mas, quem preferir, pode usar as duas fitinhas. Então, primeiro a gente vai... Essa partezinha aqui, o rosa do pink, eu quero que ele fique por dentro, tá? Quero esse detalhadinho aqui por dentro. E essa parte branca aqui na lateral, certo? Então, pra fazer isso, eu vou primeiro usar essa partezinha aqui, de frente pra mim, tá? Se eu quero essa cor pra dentro. Então, primeiro a gente vai dobrar aqui ao meio. Dobrou. A gente vai colocar um biquinho de pato. Não um biquinho de pato, não. Um alfinete ao meio, onde a gente marcou aqui ao meio. Certo? Feito isso, a gente vira pra cá, né? Que é o lado que eu vou querer que fique pra dentro. A gente vai pegar essa pontinha aqui, ó. Tá vendo essa pontinha aqui? A gente vai trazer pra cá. Certo? De novo. A gente vai pegar essa pontinha aqui, ó. Trazer pra cá. Igualar aqui. Deixar todos igualzinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essas pontinhas aqui, deve ficar tudo igualzinho. Feito isso, eu posso colocar aqui um biquinho de pato. Pra segurar. Tá? Então, a gente vem aqui desse outro lado. Faz a mesma coisa. Pega essa pontinha e traz pra baixo. E a gente vai e dá uma arrumadinha aqui, ó. Tá certo? Que é pra ficar tudo igualzinho. Feito isso, a gente pega outro bico de pato e coloca. Quem quiser colocar um alfinete também dá certo. Certo? Então, feito isso, eu vou agora virar esse ladinho aqui. Certo? Que é o lado que eu quero que fique. De ladinho. A gente vai pegar... Essa pontinha aqui, ó. Tá vendo essa pontinha aqui? A gente vai tá vendo aqui, ó. A metade aqui no meio, que eu marquei, né? A marquinha no meio da fita. A gente vai pegar essa do lado direito. E dá uma drobadinha assim, ó. Certo? Vai fazer assim, tipo uma casinha. Certo? Igualzinho com o alfinete. Certo? Do lado direito. Agora, do lado esquerdo. Do mesmo jeito. Fez isso. Arruma aqui. Pra deixar todo fechadinho aqui. Não pode deixar aberto. Tá, gente? Então, fechou aqui. A gente dobra. Faz outro dobrinho aqui. Fechando essa casinha. Tá? Fechou. Olha. Vai ficar assim. Feito isso. A gente vai pegar essa pontinha aqui, ó. Essa pontinha aqui. E vai trazer pra cá. Então, a gente já pode tirar aqui o bico de pato. Certo? Aí, vai pegar aqui, ó. Desse outro lado. Trazer essa outra pontinha pra cá. Vai ficar tudo igualzinho aqui onde está o alfinete que a gente marcou ao meio. Tá vendo? Feito isso, a gente já pode tirar o alfinete. Então, deixa as pontinhas aqui tudo igualzinho. Olha. Como já fez o lacinho coração. E sempre dando uma arrumadinha aqui, ó. Que é pra essa dobrinha aqui ficar bem arrumadinha. Tá vendo, meninas? Olha. Tem que ficar assim. Esse detalhezinho. Então, feito isso aqui. A gente já pode costurar. Certo? Vou pegar aqui o que eu já fiz. Um adiantei. E vamos aqui unir, ó. Dar uma costuradinha aqui. Um pouquinho. Não mesmo na pontinha, tá? Mais ou menos uns meio centímetro aqui, ó. Da ponta. Olha, gente. Como já tá ficando, ó. Tá vendo? Que lindo. Então, agora nós vamos fazer novamente o outro. Certo? Vamos pegar o pedacinho com 17 centímetros. Vamos marcar aqui ao meio. Tá? Vamos marcar o meio. Certo? Vamos colocar um alfinete na marquinha que a gente fez. Pronto, meninas. Tá vendo a marquinha que a gente fez, ó? Coloco um alfinete. Vou pegar a parte que eu quero que fique pra dentro, de frente comigo. Vou pegar essa pontinha aqui, ó. Trazer aqui pra baixo. Fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro. Certo? A gente faz isso com uns três pedacinhos de fita. Feito isso. Deixou tudo igualzinho aqui. Vamos colocar um bico de pato. Do outro lado, a mesma coisa. A gente vai pegar o pedacinho aqui e trazer aqui pra baixo. Certo? Fazer tipo um... É a metade de um triângulozinho, né? A gente vai aqui, ó. Arruma. Deixa tudo igualzinho. E coloca mais outro bico de pato. Certo? Então, vou pegar a parte agora do branco, né? Então, a gente vai trazer. A gente vai pegar do lado direito aqui, ó. Dobrar. Fazer essa dobrinha aqui, ó. Certo? Igualzinho com o alfinete, tá vendo? Vamos pegar o lado esquerdo. Dobrar novamente. E vamos fechar essa casinha. Deixar toda fechadinha aqui, ó. Certo? Então, ó. Depois disso, a gente vai dobrar aqui, ó. Fechar. Olha como vai ficar, tá vendo? Fez isso? A gente vai pegar essa pontinha aqui, ó. E trazer pra cá. Próximo ao alfinete. Posso tirar o biquinho de pato. Pego esse outro lado aqui, ó. Trago ele pra cá também. Posso tirar esse biquinho de pato. E unir as pontinhas. Tá vendo? Então, se tá as pontinhas tudo igualzinhas, já pode tirar o biquinho. Alfinete. Certo? Olha. Vamos arrumar aqui, ó. Aqui na lateral. Puxando assim, ó. Essas dobrinhas aqui. Que é pra ficar bem arrumadinho, tá gente? Olha que lindo. É muito lindo esse laço. É muito fofo, gente. E não é tão difícil de fazer. Certo? Então, a gente vai pegar aqui a agulha. E costurar. Que é pra ficar tudo juntinho, tá? Então, a gente vai costurar aqui na pontinha. Não mesmo na pontinha. Diz tanto um pouquinho. Olha. E aqui, gente. Só arrumar aqui, ó. Puxar. E sempre arrumando pra eles ficarem bem juntinhos. Tá vendo, ó? Pronto. E aqui a gente dá um nozinho. Vamos dar mais um, que é pra ficar bem seguro, tá gente? É. Você pode passar a agulha pra cá, viu? Pra ficar... É opção também, né? Quem quiser passar, fica legal também. Doas tá um nozinho também, às vezes eu passo. Pronto. Feito isso aqui, olha. Olha que lindo que ficou. Então, feito isso, a gente vai fazer o quê? Unir, né? Olha, a gente vai unir. Igual que a gente fez os dois lados do amora. Então, a gente vai unir aqui, ó. Certo? Então, quem quiser colar, pode colar com a cola quente. Eu gosto de costurar. Então, eu vou aqui unir as duas pontinhas. Costurando pontinha com pontinha, que é pra ficar bem juntinho. Passo a agulha novamente pra baixo. Agora, pra cima, costurando. Um. Tchau. E aí E aí Depois a gente arruma o laço, tá? Deixa bem arrumadinho. Já uni as pontinhas aqui, ó, tá vendo? Então, aqui eu vou dar um nozinho aqui atrás. Vamos dar mais outro, pra ficar bem seguro, tá? E não correr o risco de soltar depois. Pronto, feito isso, a gente vai arrumar aqui, ó. A gente vai passar, ó, nesse lá que eu já passei, passar um pouquinho de cola aqui, ó. A gente passa um pouquinho de cola aqui na lateral, que vai ficar bem juntinho. Vamos passar aqui um pouquinho de cola, de ladinho. Pouquinho, viu, gente? Eu tava usando a de silicone. Deixando tudo arrumadinho aqui, ó. Tá vendo? Aí, agora, a gente vai encaixar no lacinho amor, certo? Olha, meninas, vamos arrumando aqui dentro, tá? No início, desarrumadinho não vai ficar tão legal, mas ele vai ficar muito lindo, tá? O segredo sempre do laço é estar arrumando. Então, a gente vai arrumar aqui desse outro lado, ó. Deixando ele todo coisadinho, fechadinho aqui, ó. Vou dar uma arrumadinha aqui. Olha que lindo que está ficando. Olha que show, certo? Então, aqui, a gente já pode amarrar, né? Isso dá costurar. Olha como está ficando lindo. Vamos costurar. Gente, eu tô pausando aqui sempre o vídeo. Porque eu tô gravando pela manhã, aproveitando o sono do meu bebê. Só que veja quando ele acorda. Aí, eu tenho que ir lá, vai novamente pra dormir. Pronto. Aí, aqui. Já fiz o lacinho amor, o lacinho coração aqui. A gente vai arrumar, tá? Depois, a gente passa um pouquinho de cola aqui, ó, na lateral. Que é pra não ficar saindo, tá? Não correr o risco de ficar saindo, né? Fora do, dentro de dentro do lacinho. Olha, vamos passar logo um pouquinho de cola. Olha, vamos passar um pouquinho de cola aqui. Bem pouquinho mesmo. Bom, pra ficar bem arrumadinho. Vamos passar mais um pouquinho aqui na lateral. E sempre arrumando o lacinho. Gente, ele encaixa perfeitamente no lacinho amora, tá? Eu vou colocar aqui só pra não correr o risco de sair, né? Vamos ficar fora. Olha que lindo que está ficando. Olha a maravilha de laço. Então, feito isso, a gente vai fazer a base, tá? A base, eu vou fazer o lacinho catavento. Então, vamos fazer logo esse lacinho pequenininho. Deixa eu colocar aqui a linha, a minha agulha. Pronto, meninas. Já coloquei aqui a linha na minha agulha. Então, a gente vai pegar o pedacinho com 14 centímetros. Que é pra fazer esse lacinho aqui, ó. Com a fita número 5. Certo? Vou marcar aqui ao meio. Passar aqui uma colinha. Bem pouquinho. Pra unir as pontinhas e fazer aquele anelzinho. Certo? Ó. Então, feito isso, a gente vai colocar aqui mesmo, centralizar no meio. Pra ficar igualzinho o lacinho. Tá vendo? Então, a gente vai colocar, ó, de baixo pra cima. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Seis pontinhos. Último. Baixo pra cima também, do jeito que a gente começou, tá? Então. Esse lacinho aqui é bem simples de fazer, né, gente? Bem simplesinho. Agora, a gente vai pegar esse pedacinho aqui, ó. E fazer o acabamento do lacinho, tá? Então, a gente vai colocar aqui, centralizar aqui, ó. Vamos esperar um pouquinho a cola secar. Vamos passar aqui mais um pouquinho de cola. Meninas, olha só. Essa conta parece ser um vermelho, né? Mas ele é um rosa ou pinto. Bem bonito. Só que a imagem tá parecendo um vermelho. Mas ele não é vermelho. Cortar aqui um pouquinho o excesso. Só lembrando, viu, meninas? Que sempre a gente tem que selar as pontinhas, viu? Pra fazer os... É, o lacinho. Nem mostrei, mas eu já deixei toda seladinha. Os lacinhos pra... As fitas pra fazer o laço, tá? Pronto. Feito isso, ó. Tá vendo? Acabamento do lacinho. Então, os dois lacinhos, que é pra gente colocar na lateral do lacinho, amor e coração, tá? Feito isso, então, a gente vai fazer agora... A gente vai fazer, pegar a fita com 45 centímetros, tá? Pra fazer a base do laço. Então, meninas, pra fazer a base do laço, eu vou fazer o laço catavento, tá? Quem quiser tá utilizando o molde, também, tá ok. Eu vou fazer aqui sem molde, bem... A mão mesmo, ó. Então, pra quem não tem molde, a gente vai pegar essa pontinha. Essa pontinha aqui, eu já deixei até um detalhezinho aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente vai pegar... Pegar essa ponta aqui, ó. Trazer ela pra cá. Quem quiser colocar até assim na mesa, e pra centralizar aqui o tamanho, tá? Ó. Faz essa dobrinha aqui, ó. Bem fácil. Pega uma do lado direito assim, ó. E a do lado esquerdo, e traz pra cá, ó. Ó. Bem facinho de fazer. Tá vendo, ó? Sempre deixando uma pontinha aqui, ó. Tá? Vamos olhar se tá legal. O tamanho da pontinha. Certo, ó. E agora é só a gente alinhavar. Pronto. A gente vai alinhavar. A gente vai alinhavar mesmo no meio aqui, viu, meninas? Ó. Quem quiser dobrar aí pra marcar, fazer a marquinha do meio, viu? Ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Dez pontinho aqui, tá? O lacinho é fácil de fazer também, vai ser um molde. Vamos dar o nozinho. Vamos dar o nozinho. A gente depois dá uma arrumadinha aqui nele. Tá vendo? Dá a cor que tem aqui nessa ponta que ficou. Olha, meninas. Bem simples de fazer, né? Isso. Agora, a gente vai colocar o lacinho amora por cima do lacinho catavento, tá, gente? Olha como ele vai ficar. Muito lindo, tá? Essa basinha é feita com 45 centímetros. Então, vamos. Meninas, esse laço, ele é um laço, assim, não muito grande. Ele é um lacinho, é, fica mais ou menos do tamanho médio. Só que ele é um laço que ele fica alto, tá? Ele é um laço que vai bastante fita. Um lacinho desse, sendo com a estampa, eu vendo de 23 a 25 reais, viu? Dependendo de cada região. Muita gente me pergunta, muitas meninas me perguntam, qual o valor, qual a sugestão de preço que você vende e tal, tá? Ele não é um laço muito grande, mas ele é um laço muito, assim, lindo, alto, tá? Ele vai bastante fita, tá, gente? Então, agora a gente vai colocar o biquinho de pato. Eu vou colocar aqui o biquinho de pato pra vocês e já volto, tá, gente? Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Olha, gente, já coloquei o meu bico de pato, tá? Como eu falei que colocar. Já adiantei também aqui, ó, e coloquei o meu lacinho. Olha. Lacinho aqui de lado, olha que lindo que está ficando, tá vendo? Ó, já adiantei um pouquinho, olha. Olha como fica linda a lateral aqui desse laço. Certo? Aí, agora eu vou passar um pouquinho de cola aqui pra gente fazer a colagem do outro lado, tá? Passa um pouquinho de cola aqui, ó. Só pra você colocar aqui na lateral aqui do laço. Vamos esperar a cola um pouquinho secar. E vou fazer aqui o acabamento com vocês, com a fita. Olha, eu ainda estou em dúvida se eu deixo só na fita, o acabamento, ou se eu vou fazer o acabamento com pérola. Como ele já tem essas cores e já é estampado, eu não sei, ainda estou na dúvida, viu, meninas? Mas, eu vou fazer o acabamento aqui com vocês. É. Com a fita, tá? Ó, vou passar um pouquinho de cola aqui. Como eu estou na dúvida, eu não sei ainda, então, eu vou fazer o acabamento aqui, tá? Dentro do biquinho de palco. Então, ó, vamos puxar aqui mais um pouquinho a fita. Vamos abrir aqui o bico de pato e colocar pra dentro, tá, meninas? Olha, tá vendo? Vamos arrumar aqui. Pronto, ó, fica escondidinho a pontinha aqui, ó. Depois quem quiser passar uma etiquetinha aqui por cima ou encapar também, tá? Então, agora a gente vai, o quê? Arrumar o laço. Deixar ele bem arrumadinho. Então, meninas, vamos colar aqui agora ao lado o lacinho, ó. A gente vai colocar o lacinho mesmo aqui, ó. Tá? Esperar colar um pouquinho, secar, cola secar. Olha, meninas, que coisa linda, olha. Tá vendo? Lindo demais, muito bonito esse laço, olha. Olha a lateral dele como fica. Olha, meninas, que luxo que ficou esse laço. Olha o detalhe dele. Lindo demais. Tá, meninas? Eu vou deixar assim, se é um acabamento no meio. Não sei se eu vou preencher com pérola branco, se eu vou deixar assim, tá? Olha que lindo. Um luxo esse laço. O laço coração. Amora. Seis corações. Então, meninas, eu vou aqui finalizar com minha etiqueta, tá? Minha etiqueta. Mimos da Gerlúcia. Fiz essa etiqueta com Lu Etiquetas, tá? Quem quiser tá fazendo sua etiquetinha pra deixar o seu lacinho. Seu trabalho ainda mais lindo, eu vou deixar aqui o link dela na descrição do vídeo, tá? Essa etiqueta, ela tem três... Meninas, ela faz etiquetas, aquelas pequenininhas, acho que dois centímetros. Essa que eu fiz é com três centímetros, tá? Ela faz com dois centímetros também, que é pra colocar naqueles pazinhos de laço. Olha. Eu amei, olha só que linda essa etiqueta que fica. Nossos laços. Uma maravilha. Então, gente. Então, o vídeo de hoje foi desse lindo lacinho. Se você gostou, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva. Compartilhe, tá? Então, pessoal. Tchau. E até o próximo vídeo.